Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo do presidente Michel Temer completou dois anos. Nesse período, o Brasil tem passado por grandes transformações, mudanças positivas que podem ser sentidas na vida dos brasileiros. A repórter Luana Karen mostra agora para a gente um pouco do que tem sido feito nas áreas da saúde e da educação durante o governo Temer. Lucas combina o ensino médio regular com o curso técnico de design de móveis no Instituto Federal de Brasília. Ele também foi escolhido para estagiar no IFB, restaurando móveis de instituições públicas, como a Presidência da República. Lucas ainda não decidiu o que vai fazer quando terminar o colégio, mas o trabalho com móveis ampliou o campo de possibilidades. Toda experiência que eu estou adquirindo aqui pode ser útil no futuro, claro, né? Me formar em algum curso para melhorar, isso que eu estou aprendendo aqui, né? E é isso, eu quero seguir esse ramo. A oportunidade que está mudando a vida do Lucas é acompanhada de outras transformações na educação nos últimos dois anos. Uma delas foi a reforma do ensino médio, que quer tornar o ciclo mais atrativo para os estudantes. Hoje, 3 milhões e meio de alunos entram no ensino médio, mas apenas 1 milhão e 800 mil concluem o período. Isso é uma perda para o Brasil, porque esse jovem não está se preparando. E o que significa isso? Que o ensino médio não está dando uma resposta, não significa algo para ele. Trazer a flexibilidade, ou seja, que cada escola, cada sistema estadual possa pensar lá no seu local qual é a prioridade da comunidade, quais são as prioridades do setor industrial, do comércio, e lá trabalhar em conjunto com eles, construindo um currículo que torne atrativo e permaneça com o jovem, e que ele saia já do ensino médio com uma preparação melhor para o seu futuro, com a integração, com a formação integral do cidadão que a gente deseja. A reforma do ensino médio muda a distribuição do conteúdo das 13 disciplinas tradicionais ao longo dos 3 anos de estudo. Também dá novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas em tempo integral. Nos últimos 2 anos, foram abertas 500 mil novas vagas para o tempo integral. Novidades também no financiamento estudantil, o FIES. Em 2018, os alunos que mais precisam de um auxílio para ter o sonhado diploma de nível superior terão juros zero. Serão 100 mil vagas a juros zero para quem tem renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa. Além disso, o programa também vai oferecer 210 mil vagas com juros baixos a quem tem renda familiar de até 5 salários mínimos por pessoa. E as mudanças também chegaram para a saúde pública. Ainda em 2016, o presidente Michel Temer assinou o decreto que autoriza o uso de aviões da Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos destinados a transplantes. De lá para cá, foram transportados 460 órgãos. Para atender os pacientes com câncer, o Ministério da Saúde entregou seis aceleradores lineares em diferentes cidades do país por meio do programa de expansão da radioterapia. Ainda neste ano, estão programadas as entregas de outros 25 equipamentos. O Ministério também reorganizou a distribuição de 140 equipamentos de radioterapia para ampliar o acesso ao tratamento de câncer no país. A medida deve atender mais de 70 milhões de brasileiros. A renovação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também teve destaque. Entre o ano passado e este ano, o SAMU recebeu 862 novas ambulâncias. A expectativa é chegar a 2.173 novas unidades até o fim do ano, renovando 65% de toda a frota. Na cidade de Nova Granada, no interior de São Paulo, as novas ambulâncias eram muito esperadas pela população. Mas só de saber que a gente vai ter uma condução segura para a criancinha, para o velho, para o ostentado, para o abaleado, para o paciente de risco, já é um alívio muito grande. Você não tem ideia de como a população está feliz por isso. E o repasse de verbas para estados e municípios, além do fornecimento de remédios de graça pelo SUS, são medidas destacadas nos últimos dois anos e que continuam sendo prioridade para o governo. Procuraremos aumentar o rol de medicamentos que serão doados à população brasileira. Nós estamos fortalecendo as UPAs e as unidades básicas de saúde para que possa chegar cada vez mais próximo o atendimento da saúde pública à população brasileira. Nós não deixamos de repassar a cota do governo federal, de responsabilidade do governo federal, para os estados e municípios, no sentido de que eles possam ressarcir os serviços prestados à população com os diversos hospitais públicos e privados que atendem também ao Sistema Único de Saúde. E agora há pouco, o presidente Michel Temer ressaltou outros resultados alcançados na área de saúde. Pelas redes sociais, Temer lembrou que desde maio de 2016, o governo aumentou a distribuição de remédios de graça pelo programa Farmácia Popular. Em dois anos, o crescimento foi de 20%. O presidente destacou que mais acesso a medicamentos é mais saúde para a população. E também pelas redes sociais, o presidente Michel Temer lembrou que em 2017, o governo federal entregou o número recorde de títulos de propriedades, garantindo mais segurança jurídica, bem-estar e dignidade para os brasileiros. E hoje o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, participou do programa Por Dentro do Governo. Ele fez um balanço dos dois anos do governo Temer e falou sobre os investimentos no setor. Acho que nós conseguimos aumentar significativamente o investimento em cultura nos mais diversos segmentos e áreas. Acho que nós também conseguimos ativar o Ministério da Cultura, torná-lo muito mais presente, muito mais dinâmico, muito mais realizador, com perfil essencialmente técnico. Enfim, então acho que esses são os dois principais legados. Um ministério que investe mais, que impacta mais a cultura e, portanto, a sociedade e que é muito mais estruturado, muito mais organizado, tem uma capacidade de gestão e de controle muito maior. O ministério está muito ativo, está muito presente e está investindo mais do que em anos anteriores. A nossa previsão é realizar este ano um investimento da ordem de R$ 4,5 bilhões no total. As doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente por meio da Declaração do Imposto de Renda bateram recorde este ano. Números da Receita Federal mostram que o valor foi superior a R$ 67 milhões. Foi o maior desde 2013, quando as doações começaram a ser feitas por meio da declaração. A quantidade de doações também superou os anos anteriores, ficando acima de R$ 62 mil. No site da Receita Federal, pessoas físicas e jurídicas encontram as orientações para doar parte do imposto sobre a renda a esses fundos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal. NBR. Legenda por Sônia Ruberti